Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do Mulher Mais de 40 e por aqui eu falo sobre moda e beleza da mulher madura que vos fala. No vídeo de hoje você não vai ver as resenhas que costumam ter aqui no canal e nem vou estar dando dica, nem ensinando nada. A ideia é compartilhar uma decisão que eu tomei. Bom, você já deve ter visto aí no título que o papo é sobre cabelos. Então, vamos lá. E aí eu vou começar falando sobre tintura. Todas as vezes que eu vou fazer um retoque de raiz, eu vou pintar o meu cabelo e que a tintura tem que encostar na raiz, no couro cabeludo, eu tenho uma escamação que é a sensibilidade desse couro. E a orientação da dermatologista é que todas as vezes que eu for fazer o retoque de raiz, eu fique pelo menos alguns dias sem lavar os cabelos pra que o meu couro cabeludo produza um sebo natural e ele seja um escudo. Ou pelo menos, tente proteger o máximo possível pra que ele não sofra tanto com a tintura. Mas aí não tem jeito. Todas as vezes que eu faço o retoque de raiz, na hora que a tintura pega, pelo menos uma semana, eu preciso passar um pente fino pra ir tirando aquelas pelezinhas que o couro cabeludo solta. Mas antes de eu continuar te contando como tá sendo esse processo da decisão, aproveita agora e curte esse vídeo se você está gostando aí do conteúdo. Aproveita pra se inscrever no canal se você ainda não é inscrito aqui no Silvia Gonçalves de Mulher Mais de 40. E olha, ativa o sininho. Você vai receber uma notificação pra saber que tem vídeo novo aqui no canal. Combinado? Tudo começou em dezembro de 2018, quando a minha mãe resolveu que queria fazer uma transição capilar. A grande dificuldade dela era aquela divisão que o cabelo chegava a uma determinada altura e ela não olhava pro espelho e falava Não, tá horrível, tá muito ruim. Não, vou pintar. Um dia minha mãe precisou fazer uma cirurgia e ela veio aqui pra casa pra se recuperar. E aí o cabelinho foi só crescendo, 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 até que ela já estava bem pra ir a um salão. Ela queria fazer as unhas e fazer tudo. E chegando lá, ela comentou com a profissional que ela gostaria muito de deixar o cabelo crescer, mas aquela parte que tava com tintura incomodava e ficava aquela divisão e ela não gostava. E a ideia foi fazer luzes. E aí ela fez as luzes, colocou aquela toca com furinho e ficou assim super discreto. Deu uma clareada boa no cabelo. Ela não ficou com o cabelo totalmente branco, mas conseguiu abrir as cores. E foi aí que a minha mãe realmente conseguiu fazer a sua transição. Conforme o cabelo foi crescendo, ela foi cortando e ele foi ficando do jeitinho que ela queria. E acompanhar todo esse processo de transição dela me fez planejar uma transição pra mim. Ela ficou muito mais alegre, muito mais resolvida. Ela tava se amando, sabe? Tudo isso fez com que eu estabelecesse que quando eu fizesse 60 anos, eu ia fazer a minha transição. Acontece que em meados de setembro pra outubro, eu comecei a observar algumas alterações no meu couro cabeludo. E eu fiquei muito preocupada com uma possível suspeita de psoríase. Bom, aí aos 48 do segundo tempo, no dia 22 de dezembro, eu consegui marcar a minha dermatologista. A irritação do meu couro cabeludo tava aumentando e aí não tinha mais como esperar. Eu tinha que marcar logo e fui na dermatologista. E ela descartou a possibilidade de psoríase. E aí ela falou... Fica tranquila, não precisa se preocupar. É uma dermatite que você vai cuidar com os remédios. E semana que vem, depois de você já utilizar um pouco o medicamento que eu vou passar pra você, você já pode voltar ao retoque da sua tintura, utilizando, fazendo aquele esquema que você já faz de proteção do couro cabeludo. E na loucura da última semana do ano, eu tentei marcar o salão, mas parece que os astros estavam fazendo um outro desenho pra isso. E eu não consegui marcar, não tinha horário. E naquela confusão de resolver virada do ano, ceia de ano novo e tudo mais, eu resolvi não pintar o cabelo, deixa esse retoque pra lá, depois eu resolvo. Mas eu posso utilizar uma maquiagem para os cabelos. Eu já fiz resenha desse produto, ele é da L'Oreal, chama-se Magic Retouch. Que você dá uma... coloca o spray e ele dá aquela enganada. Eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards pra vocês darem uma olhada depois e saber qual é o produto que eu tô falando. E aí você vai me perguntar... Mas Silvia, qual é a indecisão afinal? A indecisão é porque eu não sei como que o meu cabelo vai vir. Meu cabelo real, meu branco real. Eu acredito que o meu cabelo faça um desenho mais branco e depois ele deve dar uma escurecida. E eu não sei se eu vou gostar. E eu acredito até que essa deve ser a dúvida de muita gente, não é não? Se você passou por um processo desse ou conhece alguém que passou, comenta aqui nos comentários e aí a gente compartilha experiências, o como foi, a gente se fala também pelos comentários, tá? Sendo assim, eu resolvi assumir os fios brancos. Na verdade, não é assumir, porque quando a gente assume, a gente assume algo pra sempre. Mas eu não preciso, nesse momento, assumir os meus fios brancos. Eu preciso de um primeiro estágio. Esse primeiro estágio, eu preciso conhecer os meus fios brancos. Aí sim vai vir o próximo estágio. Eu vou assumir ou não? Essa é uma liberdade que foi o ponto crucial pra eu fazer essa decisão, sabe? E o mais importante é que essa decisão, ela não foi tomada de uma hora pra outra. Tem quatro anos, pelo menos, que eu venho pensando nisso, que eu venho maturando desde quando a minha mãe fez a transição dela. Se você que tá me assistindo agora, uma mulher madura que tem os seus fios brancos e que pinta seus cabelos, sabe que não é somente o que você vê pelo espelho, é o que você recebe de olhares. E eu preciso estar preparada pra esses olhares, eu preciso estar preparada para eu me olhar no espelho. É todo um processo que nós mulheres passamos e fomos criadas desde o início. A gente sabe que os homens, eles não passam por isso. Muito pelo contrário, o homem grisalho é charmoso, é elegante. Pois bem, a gente precisa não só trabalhar a nossa cabeça, mas a gente precisa saber como lidar com o olhar crítico que vamos receber. Bom, esse é o primeiro vídeo e eu vou registrar ao longo desse processo. Claro que o dia a dia e atualizações um pouco mais recentes, eu vou mostrar lá no Instagram. Se você quiser acompanhar, eu vou deixar aqui o meu arroba, mulher mais de 40. Vai lá, a gente troca ideia. Quero convidar, se por acaso você aí estava precisando de uma forcinha, de uma ajudinha, de passar por esse processo, iniciar esse processo, pode contar comigo, coloca aqui nos comentários. A gente troca uma ideia, a gente dá uma força uma pra outra. E aqui, quando tiver tudo concluído ou totalmente assumida ou não, eu vou trazer um compilado e vou compartilhar aqui como foi toda essa experiência, toda essa trajetória, porque eu acho importante a gente compartilhar todo esse processo que não é um processo simples, ele não é um processo fácil. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos. Então é isso, grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho